Oi, meu nome é Luciane, sou aqui do estado de São Paulo. Estou adorando a Campus Party porque não é um evento voltado especificamente para pessoas que lidam com computadores, mas assim, público em geral na parte de tecnologia. Eu vim acompanhar um palestrante, mas enquanto isso eu pude acompanhar todas as áreas do Campus Party e recomendo para todo mundo vir porque é uma diversão para adultos, crianças, jovens, a família toda vai gostar. Eu amei, mas fui com uma postura muito boa para estar acompanhando aqui em São Paulo. Não perco.